Música A cor verde dos campos que amanheceram ensolarados nesta quarta-feira deve dar lugar a uma fina camada de gelo nos próximos dois dias. Com temperaturas próximas de zero grau, a previsão do tempo alerta para a possibilidade de geada em toda a região. Mas se por um lado o efeito climático encanta os olhos, por outro, deixa a situação de famílias carentes ainda mais complicada, como ocorre no lar da dona de casa Deisimar Ferreira, que mora no bairro Santo Afonso em Novo Hamburgo. Pelas frestas da residência, que divide com os quatro filhos, ela sente o ar gelado do inverno entrar. Inscrita em um programa de habitação, aguarda o momento em que será chamada para se mudar dali. Até então, continua tendo no inverno a pior época para sobreviver. Como é que é o inverno para vocês? Vocês sentem muito frio, em função de a casa não ter uma estrutura boa, né? É muito ruim. É muito ruim. Sim. É sempre a situação mais difícil. É mais difícil de se passar o inverno. E como é que vocês fazem assim para todo mundo ficar bem aquecido dentro de casa, em função de que tem algumas frestas, né, por onde o vento sempre acaba entrando? É, eu escurei dormindo junto e o mais pequeno dormindo comigo daí. Para todo mundo ficar bem quentinho. É, mais quente. É.